Uma lanchonete vende suco de uva e suco de laranja. O suco é servido em copos de dois tamanhos, sublinhar para interpretar. Está aqui, pequeno ou grande. E foram vendidos 152 copos de suco, dos quais 56 eram grandes e 68 eram de suco de uva. Sabendo que 55 copos pequenos de suco de laranja foram vendidos, o número de copos grandes de suco de uva vendido foi de... Então, vamos lá, família. Ficou aqui, muito nítido para a gente, que essa questão aqui é um probleminha envolvendo cálculos com operações, é um probleminha que envolve cálculos com operações básicas da matemática. O que seriam operações básicas da matemática? Para resolver esse probleminha, você vai ter que somar, você vai ter que subtrair. É um probleminha que envolve cálculos básicos com operações matemáticas. É um probleminha envolvendo aí as operações matemáticas. Simples assim. Beleza? Então, é um probleminha que envolve continha. Você vai ter que fazer ali algumas continhas. Numa linguagem nossa seria isso. Beleza? E ele está querendo o que nesse problema? Ele está querendo, isso que é importante, ele está querendo o número de copos grandes de suco de uva que foram vendidos. Legal. Já interpretei aqui a questão. Eu já sei o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Beleza. Interpretou? Resolve. Então, como é que a gente vai resolver esse probleminha aí? Para resolver esse probleminha, nós vamos utilizar aqui a técnica da ramificação. É isso aí. Nós vamos utilizar aqui o método, a técnica da ramificação. Repete aí na sua casa. Ramificar para organizar. Sempre que você se deparar com um problema com várias informações, você já vai acionar esse gatilho na tua mente. Já tem que ser automático. Caramba, é muita informação. Tem que organizar essas ideias. Opa. Organizar a técnica da ramificação. Você vai ver. Parece uma coisa boba, mas que vai ser muito útil para a gente. É uma coisa boba, né? Ramificar é uma coisa muito boba, muito simples. Mas você vai ver que isso vai facilitar muito a nossa vida na hora de resolver o problema. É uma coisa muito simples, né? Mas que facilita muito a resolução de vários problemas. Ramificar para organizar. Olha só. Olha como é fácil. Se liga. Total de copos. A gente sempre começa pelo total. Qual é o total de copos de suco? Está aqui, ó. 152. Só que você sabe, né? Segundo o problema, tem copos de dois tamanhos. Copos grandes e copos pequenos. Aí entra a ideia da ramificação. Entra a ideia da organização. Ramificar para organizar. É muito simples, ó. Copos grandes e copos pequenos. Organização é tudo, cara. Organização é tudo. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Que desses 152 copos, 56 eram grandes. Quantos eram os pequenos? Aí é só subtrair. 156. Perdão. 152 menos 56. Isso aí vai dar 96. Beleza? Só que vamos lá. Vou ramificar de novo. Por quê? Temos copos grandes de uva, né? Com suco de uva. E temos copos grandes com suco de laranja. Temos copos pequenos com suco de uva. E temos copos pequenos com suco de laranja. Ó, ramificar para organizar. Olha como isso ajudou na resolução da questão. Olha como isso abriu a mente. Já está tudo ali bonitinho. Aí você só vai pegando ali as informações. Ele falou aqui que 68 eram suco de uva. Beleza. E que 55 copos pequenos de suco de laranja foram vendidos. Então, eu já sei que aqui, ó, é 55. Aqui é 55. Ele não falou que foram vendidos 55 copos pequenos de suco de laranja? Então, ali é 55. Então, quantos copos pequenos de suco de uva foram vendidos? Ó, eu sei que 55 eram de laranja. Eram de laranja. Pô, quantos foram de uva? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos ver se você está ligado no que eu estou falando. Vamos lá. Se o problema perguntasse, né, Quantos copos pequenos de suco de uva foram vendidos? E aí? Como você iria achar esse valor? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Vou até molhar aqui a palavra. Vamos lá. Quero a participação de vocês, hein? Vamos lá. Sem vocês, pô, isso aqui não existe. Eu preciso aí da sua resposta. Vamos lá. 41. Pô, da onde saiu esse 41, Marcão? Vamos lá. 96 menos 55. Olha aí a operação básica. Não falei que eram operações básicas? É um probleminha envolvendo operações básicas. Então, 41 seria de uva. Só que aí eu mato o problema. Por que que eu mato o problema? Ele está querendo o grande de uva. Só que ele falou para a gente lá no problema, Pega a visão, que 68 copos eram de suco de uva. Ou seja, esses 68, temos aqui copos grandes e temos aqui copos pequenos. O pequeno eu já sei, é 41. O pequeno eu já sei, é 41. Como é que eu vou achar o grande de uva? Aí eu vou diminuir. Vai ser 68 menos 41. Não é isso? 68 menos 41. Quanto é que dá 68 menos 41? 27. Aí, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Legal? E aí, o que é o seu gabarito?